Gente, fica até o final que vocês vão amar essa receitinha desse recheio maravilhoso de ferreiro. Então vamos para a receitinha? Então para o recheio desse ovo maravilhoso, gente, nós vamos estar usando aqui, ó, eu tenho meia caixa de leite condensado e uma colher de sopa, assim, não precisa ser muito cheia, de chocolate e pó 50% cacau. Primeiro eu vou mexer o leite condensado com o chocolate, tá? Para desmanchar bem o chocolate no leite condensado com o fueto. Esse fuet é de plástico, então ele não vai agredir a panela, tá, gente? Ó, vou desmanchar bem o chocolate e pó 50% cacau no leite condensado para não ficar gruminhos. Pronto, gente, olha que legal que ficou. Agora nós vamos colocar aqui meia caixinha de creme de leite. E vamos colocar também, gente, ó, uma colher de creme de avelã ou Nutella, tá? Uma colher assim de sopa, tô colocando. Claro, vai render mais de um ovo, né? Então, se você quiser reduzir pela metade essa receita, também pode, tá? Para fazer só um ovo, não tem problema. Pode reduzir a receita pela metade, tá bom? Então, agora eu vou passar o fuet aqui, vou misturar bem todos os ingredientes. Aí qualquer coisa vai estar na descrição do vídeo bem certinho, tá? Mas tem mais um passo que eu vou fazer aqui, tá? Depois nós vamos para a batedeira. A primeira a gente vai fazer este creme aqui. Pronto. Agora nós vamos cozinhar aqui um brigadeiro em ponto de bico. Então, já volto com vocês mostrando aí o ponto dele. Então, gente, temos aí um brigadeiro, ó, em ponto de bico. Eu deixei um ponto de bico um pouquinho mais firme, tá? Porque a gente vai ainda fazer um trabalhinho com ele. Então, fica aí que eu vou te dar o passo a passo desse ovo maravilhoso que a gente vai fazer hoje. Olha só que espetacular que ficou. Olha só que brilho, né? Pensa no cheirinho bom que tá esse creme. Agora eu vou colocar no refratário, vou cobrir com papel filme, um plástico. E depois a gente vai para a próxima etapa. Então, gente, eu tenho aquele creme, né? Eu tinha colocado ele no potinho aqui. Tinha coberto ele com papel filme, né? Grudadinho. Deixei esfriar fora da geladeira, de um dia para o outro. Agora eu vou colocar ele na batedeira, tá? Então, eu vou colocar aqui na bacia da batedeira. Depois a gente vai bater lá na batedeira por uns minutinhos, né? Ele ficou bem firminho aqui, ó. Tirar ele aqui. Uma outra colher aqui, né? Eu fiz ele num pontinho mais firme, né? Porque agora nós vamos bater ele, gente, com emulsificante. Tá? Só o creme puro com uma colherinha de emulsificante. Que ele vai até quase que dobrar de volume, tá? Ó, gente, tá lá. Aquela coisa cheia de creme. Vai ficar, sim, maravilhoso. O emulsificante é isso aqui, ó, gente, tá? Uma colherinha de chá do emulsificante. Tá? Então, uma colherinha de chá do emulsificante. Agora nós vamos lá para a batedeira. Eu vou mostrar para vocês lá na batedeira. Aqui na batedeira, gente, ó. Então, eu vou usar essa haste ali na da batedeira. Vai assim, bate um pouco no baixinho, tá? Deixa eu erguei aqui para a gente ver. Ó. Aí agora a gente vai, coloca no mais alto um pouquinho. No mais forte, né? Ó, gente, que legal que ficou. Olha só que bacana. Aqui fora do vídeo dá para ver um pouquinho mais marronzinho. Eu vou colocar numa manga de confeitar, gente. Né? Para nós confeitarmos agora os nossos ovinhos. Então, gente, agora nós vamos rechear o nosso ovinho. Eu vou estar te mostrando aqui, gente, com o que eu vou enfeitar. Eu não uso amendoim. Tem pessoas que usam amendoim. Eu uso castanha de caju moidinha. Tá? E também eu vou estar fazendo ele de ferreiro. E vou estar mostrando para vocês aonde que eu vou vender esse ovinho. Tá? Nessa embalagem aqui. Então, vamos lá? Aqui eu tenho uma bisnaga onde tem Nutella. Então, nós vamos colocar uma camadinha aqui, ó, de Nutella. Tá? Então, eu vou colocar uma camadinha aqui embaixo de Nutella, né? Agora, nós vamos colocar aquele creme que eu fiz, que eu coloquei no abisnaga. Tá aqui, ó. Tá aqui no abisnaga. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Aí. Vou colocar aqui uma camadinha de castanha. E vou voltar aqui recheando, né? Olha só que legal, né, gente? Agora eu vou fazer outro esquema aqui. Vou estar enfeitando aqui ao redor. Vou estar colocando o castanha aqui, né? E aí, eu vou pegar um outro saquinho. Vou colocar um pouquinho de Nutella. Pera aí, gente. Então, eu peguei um outro saquinho, ó. Coloquei uma colherinha e uma colher de Nutella, mais ou menos, aqui, ó. Né? Um saquinho bem... É um saquinho bem firme, gente, tá? Um saquinho, assim, que a gente compra nessas lojas de embalagem. Só pra gente tá fazendo esses tipos de enfeite aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer um enfeite aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Vou indo e voltando assim, ó. Pra enfeitar aqui, ó. Ao redor da casquinha. Olha que legal que ficou, gente. Ficou bacana, não ficou? Agora, a gente vai enfeitar aqui com ferreiro. Vamos enfeitar com ferreiro? Vamos pegar um bombomzinho ferreiro. Aí, a gente corta esse bombomzinho aqui no meio. Pronto, ó, que perfeito, gente. Olha só. Corta o bombomzinho ferreiro. Enfeita ali o ovinho. E tá prontinho, gente. O nosso ovo aqui. Né? Esse ovo aqui, ele tem 100 gramas. Quando é de ferreiro, você tem que vender um pouquinho mais, né? Porque vai bastante Nutella. Vai bombom ferreiro. Então, tem que aí caprichar aí no valor, né? Olha só que bonito que ficou. E o cheirinho, gente. Hum, tá maravilhoso, gente. E você pode vender assim, ó. Nessas embalagens, assim. Coloca uma colherinha que cabe aqui. Coloca uma colherinha aqui do lado, gente. Ó. Pronto. Olha só que legal. E tá fechadinho aqui o ovo, né? E tá fechadinho aqui. E tá fechadinho aqui.